Oi, eu posso ser boca de Deus na tua vida? Isaías capítulo 41, versículo de número 10 Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a dessa da minha justiça. Que você possa saber que Deus Ele é na sua vida. E saiba que todas as dificuldades têm uma solução. Então, quando você pensa que está só, quando você se tranca no seu quarto, que pensa que o mundo está desmoronando sobre a tua vida e que ninguém mais dá jeito, Deus, Ele é o Deus que trabalha no oculto. Ele é o nosso amigo de todas as horas. Então, Ele te disse pra você não temer, porque Ele é contigo. Ainda que a sua frente esteja tudo escuro, você não esteja encerrando nada. Mas Deus é aquele que entra com providência, soluciona os problemas da tua vida, porque Ele é Deus. E saiba que Ele é o Deus do oculto. Ele está contigo quando você menos espera. E Ele vai te ajudar.